Senhor Presidente, demais membros da mesa, senhores e senhores deputados, galeria, imprensa, internautas, testes e espectadores que acompanham o primeiro da TV Assembleia, o nosso mais cordial bom dia, que Deus seja louvado. Senhor Presidente, quero destacar nossa atuação parlamentar em defesa daquelas pessoas que se utilizam da educação, se utilizam do estudo para mudar de vida, que estudam para passar no concurso público para mudar de vida, sem depender de pistolão, sem depender de amizade, sem depender de quem indique, e muitas vezes sem depender do poder público. Aquelas pessoas que se submetem a horas e horas estudando para conquistar uma vaga no serviço público. E a nossa atuação parlamentar, de forma muito contundente, muito efusiva, bastante atenciosa e dedicada aos candidatos aprovados em concursos públicos. E assim o fizemos, na cidade de Barreirinhas, na cidade de Pindaré-Mirim, na cidade de Matões do Norte, na cidade de Lagoaçu, bem como também na cidade de São Luís. E, senhor Presidente, nós já sabemos, na última semana, uma visita de candidatos aprovados no último concurso em Olho e Dago das Cunhãs. O concurso foi realizado em julho de 2018, tem 256 aprovados. Desde janeiro o concurso está suspenso, com várias irregularidades que foram apontadas. Estaremos realizando audiência pública. Vamos solicitar audiência pública na cidade de Olho e Dago das Cunhãs para verificar a situação do concurso em Olho e Dago das Cunhãs. Mas aproveito também para destacar, senhor Presidente, que temos recebido muitas reclamações, muitas denúncias, acerca do concurso da Raposa, acerca do concurso de Passo Lumiar e do último concurso da cidade de Caxias e de Presidente Dutra. Então, estamos coletando informações, dados acerca desses concursos, principalmente de Caxias, Presidente Dutra, Raposa e Passo Lumiar. Estaremos juntando todas as informações, juntando todas as denúncias para que possamos apresentar essas denúncias ao Ministério Público. Inclusive, já está agendado com a promotora doutora Raquel, promotora de Passo Lumiar, para que possamos apresentar essas denúncias que chegaram ao nosso gabinete, não de hoje, bem antes da realização do concurso público e se avalumaram com o resultado do concurso. Isso envolve uma mesma instituição que já tem investigação em outros estados, em outros ministérios públicos e nós estamos coletando todas as informações, juntando todas as informações, para que possamos apresentar ao Ministério Público. Então, hoje, a nossa defesa dos aprovados do concurso público. E, para finalizar, vamos realizar uma audiência pública na cidade de Olho da Água das Cunhãs para tratar com os aprovados, com a Prefeitura de Olho da Água das Cunhãs, com o Ministério Público e com o Judiciário. É o que tinha para o momento, Sr. Presidente. O Ministério Público e com o Ministério Público e com a Prefeitura de Olho da Água das Cunhãs.